A PVSTV apresenta mais um Túnel do Tempo. Apoiadores culturais desse evento. Fazendas, Reata e Santa Eulália. A pecuária seletiva. Escritório Brasil. O escritório que contabiliza sucessos de Ituiutaba e região. Fazenda Camparino. O Zebu que paga a conta. Bom dia, 24 horas. A padaria onde você é mais feliz. Gazeta do Pontal de Minas. O Jornal de Verdades. Clínica Dermatológica Dr. Jorge Curi Diniz. Tratamento de Doenças de Pele. Algar Telecom. Sempre junto. O médico urologista. Dr. Mauro Bernal. Café Tijucano. Há 40 anos. O melhor café. Paiol. Gastrobar. Novos drinks. Novo cardápio. Paiol Gastrobar. Inovando sempre. Tem gente fazendo mais com menos. Paisagismo. É com Murilo Ribeiro. Rural Peque. A melhor nutrição animal. Administração dos Anos Tourados de Ituiutaba. Romel Anísio Jorge. O Romão. P.V.S. TV Novidades. Trazendo o melhor conteúdo para você. Rural Peque. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Vira agora uma mensagem da Marivona e a sua sobrinha Keila. O que eu tenho a dar é uma felicidade imensa, sem fim. Você está muito satisfeito né? Satisfeitíssima. E não poderia ser de outra forma né? Não poderia ser. Música 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 Apoiadores culturais desse evento. Música Fazendas, Reata e Santa Eulália. A pecuária seletiva. Música 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 O escritório que contabiliza sucessos de Ituitaba e região. Música Fazenda Camparino. Música 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 Bom dia, 24 horas. Música A padaria onde você é mais feliz. Música Música Gazeta do Pontal de Minas. Música O Jornal de Verdades. Música Clínica Dermatológica Dr. Jorge Coridiniz. Tratamento de doenças de pele. Música Música Algar Telecom. Sempre junto. Música O médico urologista. Doutor Mauro Bernal. Música Café Tijucano. Há 40 anos. O melhor café. Música Paiol. Gastrobar. Novos drinks. Novo cardápio. Paiol Gastrobar. Inovando sempre. Música Tem gente fazendo mais com menos. Paisagismo. É com Murilo Ribeiro. Música Rural Peque. A melhor nutrição animal. Música Administração dos Anos Tourados de Tuiutaba. Romel Anísio Jorge. O Romão. Música PVS. TV Novidades. Trazendo o melhor conteúdo para você. Música 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 Música